Com a necessidade cada vez maior de trazer a natureza para dentro de casa, consequência de uma rotina majoritariamente urbana, é comum satisfazer esse desejo com pequenas plantas, que além de bonitas, são fáceis de cuidar. As plantas são responsáveis por conferir o clima de lar, em que o acochego é a maior característica, assim como também são uma ótima forma de sofisticar o decor de um ambiente. A seguir, selecionamos 10 plantas para ter em casa bastante charmosas e fáceis de cuidar. Escolha já a sua. Clássico quando se fala em plantas para casa, a samambaia andou em desuso por um tempo, mas voltou às casas com força total. Por ser uma planta volumosa, com folhas longas e pendentes, é aconselhável que seja pendurada ou posicionada em lugares mais altos. Evite também deixá-la em local com forte corrente de ar, pois a sua folhagem é delicada. Para garantir seu bem-estar, deixe-a em um espaço com iluminação difusa. Planta que carrega consigo uma forte simbologia, a árvore da felicidade, como o próprio nome diz, é responsável por trazer alegria ao lar, mas um detalhe importante. Para isso, você deve ganhá-la de presente. Ótima para a sala de estar, deve ser posicionada em um lugar onde receba bem a luminosidade. A planta é sinônimo de praticidade, pois pede poucos cuidados. O ideal é regá-la uma vez a cada 4 dias ou mesmo uma vez por semana. É aconselhável que seu vaso seja de barro. Por ser mais poroso, ele drena melhor a água. Recebe bem iluminação indireta e pode ser colocada em qualquer lugar da casa. Além de toda a simbologia que gira em torno desta planta, ela é usada como amuleto contra energias negativas. A espada de São Jorge também possui outras qualidades bastante funcionais. Umidifica o ar e produz uma quantidade considerável de oxigênio. Por causa disso, neutraliza odores emitidos por materiais sintéticos. Todas essas características fazem dela uma planta ideal para climas mais secos. O melhor dessa planta é sua variedade de coloração. Pode possuir folhas em tons verdes, roxos e amarelos. Suas folhas mais rígidas fazem com que ela seja quase uma escultura, sendo ótima para decorar a sala. Só não se esqueça de posicioná-la próxima a uma janela, pois ela deve receber bastante luz. Muito usada nas salas de estar e até em quartos, elas são garantia de um ambiente onde a natureza é a protagonista. Por ter dimensões maiores, é conveniente posicioná-las de modo que não atrapalhem a circulação. Deve receber luz solar direta e sua rega deve ser feita de forma uniforme, uma vez por semana. Outra planta que vem fazendo sucesso atualmente, a bromélia chama a atenção por sua cor, que pode variar entre o verde, vermelho, amarelo, entre muitas outras. Resistente, ela é uma ótima pedida tanto para ambientes internos quanto externos. A rega deve ser feita com cuidado. Pode ser posicionada em estantes, mesas de canto e de centro. A planta pode ser usada de duas formas. Tradicional, plantada em um vaso, ou com uma ou duas folhas decorativas, geralmente colocadas dentro de um vaso mais alto. É importante ter cuidado ao manuseá-la, pois sua folha e caúle são tóxicos. Por causa dessa sua variedade de formas de uso, ela também é um ótimo elemento para compor um cenário com outras plantas. Como o próprio nome sugere, acredita-se que esse lírio traga tranquilidade e muito amor para casa. Ideal para climas praianos, já que absorve muito bem a umidade, ele também é tiro e queda contra o mofo. Quem não reside em um local úmido, pode usar o lírio da paz no banheiro, por exemplo. Quais plantas para ter dentro de casa você achou mais charmosa? Deixe seu comentário.